Ó, cara, pessoal, deixa eu ver se vocês rodam aí, ó, os comentários, a Mayara perguntou um esquema pra mim, o Ainda Natural, o Ainda Natural complementou aí pra gente. Gente, pessoal, presta atenção, eu leio sobre essas coisas, leio, leio sobre drogas anabolizantes, leio, quando eu toco com algum fisiculturista, quando eu converso WhatsApp com algum fisiculturista, pergunto o que ele tá tomando, pergunto, pergunto sobre efeitos colaterais, os cermes que eles tomam, com as medicações, pergunto, mas, pessoal, é a título de aprendizagem, é a título de conhecer, eu não gosto disso. Do Jason. Então, vamos lá ver, pessoal, que eu não gosto disso, não é que eu tenho uma visão muito naturalista das coisas, especialmente do treinamento estilo de vida, cara, pra vocês terem uma ideia, eu convivo com pessoas na academia que são uma verdadeira enciclopédia de fármacos, tá com dor de cabeça, toma isso, tá achando que o estrogênio tá alto, toma isso, tá achando que tá com a serotonina baixa, toma isso, tá achando que tá sono, não tá atingindo o REM, né, REM no sono, toma isso. Pessoal, vamos ser mais, eu dou um conselho, vamos ser mais naturalista, né, vamos viver mais de forma natural, buscar o conforto na natureza, nos medicamentos naturais que a natureza nos dá, no estilo de vida saudável, treino saudável, tentar buscar um sono tranquilo por você mesmo, né, se alimentar de forma mais natural, parar um pouquinho com o excesso de suplemento inútil, deixa o corpo se, tentar se resolver, né, faz o que você deve fazer e deixa o tempo correr porque demora, né, treina, faz um treinamento completo, força, musculação, sem extrapolar os seus limites, né, vai lá, faz força bacana, né, deixa o corpo se inundar dos efeitos pós-anabolos, né, aumento da testosterona, aumento do GH, enfim, deixa o tempo pra isso acontecer, faz aeróbio pra o corpo lembrar aquele caminho de oxidação, oxidação de gorduras, aumentar a capilarização, o coração ser uma bomba mais eficiente, né, você ter mais resistência no cardiorrespiratório pro seu dia a dia e ajudar também no gasto calórico, procura, né, procura dormir melhor, procura fazer um final de semana que te restabeleça física e mentalmente, procura, principalmente, na terra, naturais, beber bastante água e deixa o baco correr, deixa os anos correrem desse jeito, ao invés de procurar, combinações manipulados milagrosos, dá uma chance pro teu organismo, pessoal, dá uma chance, conforme-se, ame-se do jeito que você é, do jeito que seu corpo é, você tentar ser uma coisa que não quer ser, não digo que você não deve buscar seus objetivos, seus sonhos, mas buscar um corpo que não é seu, é pedir pra se machucar na grande maioria das vezes, é um risco, né, porque você vai extrapolar seus limites pra tentar fazer o mesmo treino que a pessoa com o corpo que você queria tá fazendo, não deixe isso acontecer, treina da melhor maneira possível e musculação, pessoal, é pra explorar o seu potencial, não é pra ficar com o corpo que você gostaria, é o corpo que você viu alguém, o seu potencial, tua coxa vai crescer, do jeito que ela foi geneticamente preparada pra crescer, você vai explorar o seu potencial, então para de forçar a barra, pessoal, é, conheço gente que gasta muita grana em manipulados, fármacos, porque não quer fazer o trabalho duro, o trabalho duro é gastar tempo com o treino bem feito, aeróbico, esqueci, vou falar agora, o alongamento, pra ter um bom proveito, dar musculação em qualidade de vida, né, pra dormir melhor o alongamento, pra você trabalhar melhor, né, isso é trabalho duro, a dieta, às vezes se adibicar, se abdicar das porcarinhas do dia a dia, né, isso é trabalho duro, mas não, vou continuar comendo cachorro quente, só que eu fiquei sabendo de um manipulado, de um fármaco que eleva minha testosterona, fiquei sabendo, fiquei sabendo de um manipulado de aminoácidos de três pau, que faz milagre no corpo e eu vou comprar, isso não é trabalho duro, pessoal, dá um tempo, deixa o corpo trabalhar sozinho, desculpa, 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 o discurso, desculpa o discurso forte, eu vou responder, porque, cara, dá um tempo, ame-se, do jeito que o seu garnizo responde, desculpa se passou algum comentário e não vi, não dá pra voltar, pessoal, escreva de novo, forte, desculpa se passou algum comentário e não vi,